Fala galera, é impressão minha ou o BBB tá começando agora? Diferente do que você talvez esteja pensando Alá, que doido, o BBB já começou faz um mês A dinâmica de grupo está a um passo de acabar Pelo menos para o grupo deserto Será que a seca vem aí? Apesar dos dois grupos terem passado por perrengues O grupo fundo do mar conseguiu se entender Logo depois da volta de Fred e Nicasio E agora tudo tá numa boa Já com o grupo deserto, tá rolando tanta picuinha Tanto desencontro que tá chato Tudo indica que a divisão vem aí E quem aparentemente vai sentir o reflexo disso É a Angola Natina Que aparece na frente das parciais de eliminação Só sei que hoje tem o jogo da Discordia E talvez o rumo seja diferentão Eu tô animado, e você? Caraca Todas as polêmicas do jogo da Discordia Você encontra no Viewessa dentro dos nossos portais Até o próximo vídeo Valeu!